É, gente, eu sofro. Eu sofro. Pra gravar um vídeo, eu sofro. Tô cheio de grampo aqui pra poder segurar o microfone pra poder gravar pra vocês. Eu sofro. Olá, meus amores! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar abordando um tema que eu já queria trazer aqui pro canal, só que ainda tava muito pensativo sobre ele. Daí, esses dias atrás, uma inscrita aqui no canal fez as seguintes perguntas. Igor, tudo bem? E fala como é a violência aí em resende, aluguel de kitnet, qual valor e os bairros que você indica. Com essas perguntas que ela me fez, eu vou aproveitar pra estar englobando algumas coisas que eu já queria estar falando pra vocês aqui no canal. Mas antes de tudo isso, já larga aquele like aí no vídeo pra estar fortalecendo aquela nossa amizade babadeira. E se por acaso você é novo por aqui, aproveita bem pra estar se inscrevendo aí no canal. e ativando o sininho pra estar recebendo notificação sempre que tiver um vídeo novo. Ah, e não se esqueçam de fazer igual a Sol fez, gente. Comenta aí, tá? Temos pra próximo vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Beleza? Dito isso, vamos pro vídeo, né? E a primeira coisa que ela quer saber é o seguinte. Como é a violência aqui em resende? Como toda cidade do Rio de Janeiro, resende também tem seus crimes e suas violências. Porém, desde que eu estou aqui já há um ano e três meses, eu nunca precisei sair correndo por causa de um tiroteio, arrastão ou algo do tipo. Eu, na minha opinião, eu considero resende uma cidade bem tranquila comparada às grandes cidades do Rio de Janeiro. Ah, Igor, mas o que você quer dizer com isso? É o seguinte, gente, como eu disse, todo lugar tem violência e resende não fica de fora desse ramo. Eu quero dizer pra vocês que aqui eu posso andar na rua, mexendo no meu celular, sem ter medo de ter um arrastão, um assalto ou algo do tipo, entende? Igual as pessoas, às vezes, do nada, saem correndo lá no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente tem, sim, uma certa tranquilidade. Ah, mas então eu posso andar na rua, mexendo no meu celular de noite, que não preciso ter medo. Não, gente, não é isso. Até porque, tem uma certa hora que aqui, em resende, já não tem movimento nenhum mais, se não vê ninguém na rua. Então, é bom você andar atento, né? Ter, assim, andar, mas ficar ligado, entende? A segunda pergunta dela é... Bom, gente, eu vou dizer por mim. No que eu vejo nos grupos aqui da cidade. Uma kitnet aqui em resende varia de R$ 400 a R$ 600. É, gente, R$ 600 numa kitnet. Porém, com R$ 600, você aluga um apartamento igual o meu, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Inclusive, já tem o vídeo, tá aqui nos cards. Os quartos, sala, cozinha, banheiro, área de lavar. E muitos deles ainda têm garagem, tá? Então, vale mais a pena alugar um apartamento desse por R$ 600 do que uma kitnet, né, gente? Ah, vale a pena lembrar que esse valor de apartamento R$ 600 é aqui no bairro onde eu moro, tá? Na Cidade Alegria. Bom, gente, essa questão de bairro é muito relativo, né? Porque, tipo assim, se você quiser morar mais próximo do centro, onde você não precisa gastar com transporte público, eu indicaria Manejo, Jardim Brasília, Nova Liberdade e Alvorada. São bairros próximos ali do centro, que dá pra você ir andando a pé tranquilamente. Tem também mais dois bairros ali perto do centro, que você pode também andando a pé tranquilamente, só que é um pouquinho mais distante, assim, na minha concepção. Mas dá pra ir andando a pé tranquilo, tá? Que são Vila Julieta e Liberdade. Gente, eu tô falando só desses bairros, porque são os bairros que eu conheço e são bairros que eu já andei por eles, tá? Eu não conheço todos os bairros aqui de Resende, então eu não posso falar sobre eles. Então eu estou falando sobre os bairros que eu conheço. Beleza? Vale a pena ressaltar aqui também, gente, que quanto mais próximo do centro, mais caro vai ser o aluguel de kitnet, apartamento, casa, o que você quiser, tá? Agora, se você quer busca mais tranquilidade, né? Eu indicaria dois bairrozinhos que tem aqui em Resende, que eu acho super tranquilo. Mas tranquilo de que, Igor? Tranquilo de morto, tá? Morto mesmo. É Primavera e Toyota. Tá? Fica perto do Atacadão, tá? Aqui de Resende. E perto de algumas farmácias também, que tem ali no acesso oeste. Não tô querendo dizer que é um bairro ruim, gente, mas tem gente que gosta de certa tranquilidade, não quer tanto barulho, barulho de carro, tanta perturbação na mente. Então eu indicaria esses dois bairros, Primavera e Toyota, ok? Mas a maioria das pessoas fazem tudo aqui pela Cidade Alegria, onde você tem mais opção de escolha. Pelo menos de farmácia tem, né? Porque aqui na Alegria tem muitas farmácias. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre o bairro Alegria, né? Mas é aqui que fica o famoso Mercadão Alegria, né? Óbvio, né, gente? Cidade Alegria. E também, gente, é onde a maioria das pessoas de Resende vem fazer compra nesse mercado. Elas dizem que acham as coisas mais em conta. Eu não acho, mas enfim, né? Gente, uma dica. Se você tá pensando em sair da sua cidade e morar em outra cidade, é bom que você vá nessa cidade com calma, pesquise sobre aluguéis, como é o aluguel naquela região que você quer morar, tá? Porque eu saí de seropédica, vim pra Resende muito rápido e eu não pude olhar bem as coisas, como era o aluguel, essas coisas todas. Eu acabei alugando uma casa muito cara e depois eu fui ver, achei uma casa mais barata e melhor, com uma estrutura melhor, tá? Então, vai com calma, pesquisa aluguel, veja a casa, porque você pode se arrepender depois que você já tiver alugado aquela casa mais cara. Eu não sei o que as pessoas aqui de Resende tem na cabeça, gente. Eu só sei que aqui tem muitas casas feias, muitas casas com infiltração, tá? E as pessoas estão pedindo 700, 750 pra cima em uma casa, gente. Inclusive, a minha mãe foi, essa semana agora que passou, ver uma casa por 750 reais e a casa estava cheia de infiltração. Pois é, gente. A casa era lá no bairro Primavera, tá? É um bairro bem afastado do centro, tá? Onde tem pouco comércio, entre aspas, tá? Porque, como eu disse, todo mundo faz as coisas aqui na alegria, né? Mas é um bairro afastado do centro e 750 reais numa casa cheia de infiltração, não vale, gente. Então, é por isso que eu dou essa dica. Quando você for se mudar, vá, pesquise, procure, porque você pode se arrepender. E, afinal, esse aluguel vai sair do seu bolso, né, linda? Outro assunto que eu gostaria de estar abordando aqui é sobre o transporte público aqui de Resende. Gente, o transporte público daqui é caótico, é muito ruim mesmo. Quando está chovendo, eu não sei se chove mais dentro do ônibus ou fora do ônibus. Eu, outro dia, estava num ônibus que estava tudo corruído, assim, no teto do ônibus e estava pingando horrores, 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 horrores. Então, assim, o transporte público aqui de Resende é muito ruim. Outro ponto negativo aqui de Resende é que as coisas são muito caras, gente, num geral, tá? As coisas são muito caras. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é da Academia Onde Eu Malho, gente. Academia Onde Eu Malho, eu pago R$95,00 só pra fazer musculação, tá? Já lá em Seropédica, onde eu malhava, eu pagava R$80,00 e fazia musculação, fazia dança, jumping, etc. Tinha várias modalidades que eu podia fazer. O único ponto positivo que eu posso afirmar pra vocês aqui em Resende que tá, ó, de parabéns, de nota 10, é a saúde, gente. Eu acho que a saúde aqui em Resende tá de parabéns. O atendimento é muito bom, tá? Todas as vezes que eu fui na UPA aqui de Resende, que fica aqui no Bairro Alegria, tá, gente? Todas as vezes que eu fui, eu consegui pegar o remédio na própria farmácia da UPA, tá? Pelo que eu fiquei sabendo também, a farmácia da UPA fica aberta 24 horas. Se eu tiver enganado sobre isso e alguém aqui de Resende estiver assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de emprego, né, gente? Afinal, você tá vindo pra uma cidade e você precisa de emprego, né? A questão de emprego aqui em Resende está a mesma bosta que em todo lugar, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Porque eu nunca mudei de estado. Mas está a mesma bosta, tá? Inclusive, eu já fiquei desempregado, tá? Já coloquei currículo em tudo quanto é lugar, inclusive nessas empresas que tem aqui em Resende, que todo mundo fala que Resende é melhor pra emprego por causa das empresas e blá, blá, blá. Já coloquei currículo e nada. Resende é uma cidade muito pequena. E se você tá pensando em vir pra uma cidade, gosta de festa, gosta de badalar, não venha, porque Resende é uma cidade uó. Aqui tem o R6 e o Celeiro, as únicas boates que tem aqui em Resende, tá? E elas nem sempre estão tendo festa, nem sempre estão tendo evento. Quando tem, lota. E eu já vi várias pessoas reclamando que é ruim, é muito pequeno e é muito calor. Já vi pessoas reclamando sobre isso, sim, tá? Inclusive, pessoas que não deixam de ir quando tem evento. Só falei mal da cidade, né? Mas assim, gente, é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que a cidade tem potencial pra melhorar muito mais, tá? Só que as pessoas de Resende, elas têm uma mania muito feia. Elas se acomodam com... qualquer coisa que elas têm, elas se acomodam. Elas não têm aquele hábito de... igual lá no Rio, lá em Seropédica, por exemplo. Um exemplo de cidade pequena, que as pessoas foram pras ruas se manifestar porque a passagem aumentou 5 centavos, 10 centavos. Entendeu? Aqui em Resende, não. Acontece uma coisa dessa e, ó, eles não querem nem saber. Se contentam com o que tem. Então, assim, eu acho que a cidade tem o potencial pra melhorar muita coisa, sim. Tem muitas empresas aqui em Resende boas, tá? Muitas empresas boas mesmo, tá? Então, assim, eu acho que o povo aqui de Resende... Meus amores, se tem alguém me assistindo aqui, eu acho, sinceramente, no fundo do meu coração que vocês deveriam acordar pra vida. Porque vocês pagam impostos, vocês pagam luz, vocês pagam água, que não são coisas baratas. Eu acho que, pelo menos, vocês deveriam se manifestar, se juntar e buscar o direito de vocês de ter um transporte público melhor. Porque o transporte público daqui de Resende é muito ruim. Muitos ônibus rodando, sem condições de estar rodando. Vocês deveriam, pelo menos, se manifestar pra ter um transporte público melhor e que pudessem colocar mais ônibus pra rodar, né, gente? Porque as linhas demoram muito de passar e, quando passa, gente, os ônibus vai assim, ó. Fica ruim até pra respirar, gente, sério. Isso quando os ônibus não quebram no meio do caminho porque tá super lotado. Então, assim, gente, eu acho que o povo de Resende aqui precisa acordar, dar um up, assim, e buscar os direitos deles, né? Bom, gente, mas eu vim aqui pra impor a minha opinião, falar o que eu acho e que a cidade pode e tem o potencial de crescer muito mais, tá? Bom, gente, mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se você não gostou, meu amor, deixa também pra poder ajudar na divulgação do canal, tá? Obrigada. E se por acaso você é novo aqui, aproveita pra estar se inscrevendo e ativando o sininho pra estar recebendo notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Ah, e me siga também lá no meu Instagram, tá passando aqui na tela pra vocês, tá? Me acompanha a minha vida por lá, tô sempre postando stories. E uma coisa muito importante, gente, não se esqueça de deixar a sua opinião, deixe seu comentário, deixe tema pra vídeo, pode deixar pergunta, que assim como eu estou fazendo com a Sol, com as perguntas que a Sol deixou aqui pra mim, eu também vou estar fazendo com as perguntas, com os temas de vocês, beleza? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um mega beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho